Queridos, a KuCoin trouxe uma atualização para o bot trade e agora ficou show de bola que vai diminuir na hora que você, o mínimo de você contratar, no mínimo de você estar criando um bote que antes era 200, 300, 400, 500 mil, ela diminuiu essa taxa aí de investimento mínimo, tá bom, de 10 dólares, beleza, variando, tem moeda que é 20, tem moeda que é 18, mas o bom é que baixou muito e muitas pessoas podem estar aderindo o bote agora porque diminuiu muito aí em torno, vamos botar 20 dólares, né, então beleza, vamos aqui nessa notícia da KuCoin, a KuCoin, ela passa atualização de update, né, que foi hoje por volta aí de uma hora da tarde, tá bom, horário aqui do Brasil e ela atualizou, o que é que ela está falando aqui, que o mínimo de você investir no bote agora é 10 dólares, beleza, aqui ela dá um exemplo de como seria, né, criar um bote, tá, o mínimo de 10 dólares, clicar criar, beleza, eu vindo aqui, ó, no bot, a gente clicando aqui para criar, é no SpotGrid, né, que é o que a gente opera aqui, clicando para criar, escolhendo a moeda, essa daqui é 20 dólares, ANC, vamos ver outra moeda, vamos dar um exemplo aqui da ADA, vamos escolher a ADA, clicando em cima da ADA, a ADA já é 58 dólares, então fica variando, né, é importante que diminuiu muito, que antes era 400, 500, 1000, vamos ver quanto é que está do Bitcoin, BTC, o BTC, pessoal, 50 dólares, ó, que antes era 1000 dólares o mínimo, na verdade era 800 dólares, agora você pode operar no bote aqui com 50 dólares, você tem 50 dólares aí, quer operar o Bitcoin, você pode, porém, eu vou deixar uma playlist aqui, ó, para você aprender, tá bom, primeiro você tem que fazer, aprender a fazer uma análise técnica, tá bom, vou lhe dar muito aprendizado nessa playlist que eu deixei aí, que é uma playlist completa do bot, se você não tem cadastro na Cocon, eu vou deixar um link fixado nos comentários, você vai ter aí desconto nas taxas de trade, você vai ter aí bônus também, que a Cocon, segundo a Cocon, dá um bônus para você, quando você entra, também participa de airdrops e muitas promoções que tem lá dentro da Cocon, só no você fazer o cadastro, ela já vai reconhecer isso e você vai ter desconto aí, beleza? Então, o Bitcoin, ó, antes que era 800 dólares, agora é 50 dólares, vamos ver outra moeda aqui, o Litecoin, vamos dar uma olhadinha, Letc, clicando nele, ó, 30 dólares, tá vendo? Então, beleza, ó, muito bom, ó, vamos ver a Lunt, que é a Lunt na Classic, né? O mínimo 18, ó, 18 dólares, então diminuiu bastante, é um vídeo rápido para falar para você que tinha pessoas que não estavam podendo fazer investimento, que era muito alto e queria operar no bot também, então agora diminuiu, pessoal, beleza? Beleza? Então é isso, um vídeo rápido aí para poder lhe passar essa informação. Um abraço e até mais. Link da Cocon fixado nos comentários. Valeu!